Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane e hoje eu vou contar pra vocês uma história bem legal. Que tal passar um dia na fazenda na casa do vovô? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita para todos alegrar O final de semana finalmente havia chegado. Mariana e Beto estavam muito animados, pois passariam um dia na fazenda do vovô Gil. Depois de tudo arrumado, partiram para viver muitas aventuras. Assim que chegaram à Fazenda Alegria, as crianças logo disseram Adoro vir passear na fazenda do vovô! Esse cheirinho de mato é muito bom! Isso mesmo, Mariana! Na fazenda, ficamos em contato com a natureza e isso é maravilhoso! As crianças estavam entrando na fazenda e logo foram recebidas pelo vovô Gil. Ele estava radiante com a visita dos netos. Oh, sejam bem-vindos, meus netinhos amados! O vovô sempre fica muito feliz com essas visitas. Todos se abraçaram e seguiram para incríveis momentos juntos. Logo no início do passeio, encontraram a vaca mimosa, antiga moradora da fazenda e grande produtora de leite. Mariana tratou logo de cumprimentar o animal. Olá, mimosa! Vejo que está trabalhando bastante, produzindo leite fresquinho. O vovô Gil respondeu É verdade, com o leite que a mimosa nos dá, preparo deliciosos alimentos. Beto, que já estava pensando no lanche, falou Hum, aquele queijo fresquinho, iogurte, manteiga. Vovô, que tal já levar um pouco para casa? Vovô respondeu Grande ideia, Beto! O vovô, então, pegou o leite da vaca mimosa e o passeio com os netinhos seguiu pela fazenda. Logo na frente, o vovô e as crianças ouviram o som bem conhecido. O vovô desafiou os seus netinhos. Hum, quero ver se vocês sabem que som é esse. Beto logo respondeu Eu sei, vovô, eu sei, eu sei. Esse som eu conheço de longe. É o canto do galo. Mariana confirmou Você acertou, Beto! Olha ali, o galo! O grande galo da fazenda. Ao se aproximarem do galo, mais que depressa, ele repetiu o som. Mariana, que era muito curiosa, Perguntou a vovô. Vovô, por que esse galo canta tão alto? O vovô explicou Ah, para que todos escutem e saibam que tem um grande galo aqui na fazenda. Beto, que observava tudo com atenção, disse assim Mas olhem, o galo não está sozinho. Perto dele tem um pintinho bem amarelinho que está aprendendo tudo para quando crescer fazer a mesma coisa. Por enquanto, ele é tão pequenino, tão pequenininho, que cabe até na nossa mão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. O passeio pela fazenda ainda prometia muitas surpresas. Olhem, gritou Beto, olhem ali, parece que tem alguém fazendo a maior farra na poça de lama. Mariana respondeu É mesmo, que porquinho mais fofinho, vovô. Vovô Gil apresentou aquele animal aos netinhos. Esse porquinho é o Zico. Ele é novo aqui na fazenda, mas já faz muita farra. As crianças se aproximaram do porquinho e fizeram um delicioso carinho nele. Para retribuir e dizer que estava gostando, o porquinho respondeu fazendo... Assim que se aproximaram da casa da fazenda, as crianças viram outro animal e se encantaram com ele. Bem no cantinho estava a ovelha margou. Ela era realmente fofinha e bem peludinha. Uma graça! No mesmo instante, Mariana se aproximou da ovelhinha e falou assim... Ah, que fofa essa ovelha, tão peluda e macia, dá até vontade de apertar. Beto respondeu... É mesmo, Mariana, mas acho que ela quer brincar com a gente. Depois de falar isso, as crianças começaram a brincar com a ovelha. Foi uma grande farra. Vovó Gil estava muito, muito feliz. Ele então chamou seus netinhos e disse... Queridos netinhos, muito obrigado por este maravilhoso dia que passamos na fazenda. Agora vamos descansar e amanhã viveremos novas aventuras. Naquele instante, eles ouviram novamente o canto do galo, se abraçaram e terminaram o dia com muito, muito amor. Tchau, tchau.